Oi gente! Dessa vez vamos ver o novo smartphone da Motorola, o Moto E 4 Plus. Ah, e não esquece de se inscrever no meu canal do YouTube pra não perder nenhum vídeo. Então, vamos abrir a caixa e ver o Moto E 4 Plus mais de pertinho? Gente, adorei o acabamento metálico! Esse aqui é o modelo Titânio, mas também tem a versão nas cores Ouro e Azul Safira. Na parte da frente tem a câmera de selfie de 5 megapixels que vem com flash, viu? Muito bom! Na parte de trás, a câmera de 13 megapixels com flash LED. Mais abaixo, o alto-falante. O detalhe é que ele tem um som incrível que daqui a pouquinho a gente vai mostrar, tá? Bom, aqui você pode colocar chips para até duas operadoras diferentes. E com a função Dual Chip Inteligente, você nem precisa se preocupar em escolher a operadora na hora de ligar. Ele mesmo identifica a correta e faz a ligação. Legal, né? Aqui, junto com o outro chip, é o lugar de colocar o cartão de memória. O aparelho tem espaço de armazenamento interno de 16GB, mas com um cartão de até 128GB, você consegue ampliar o espaço e guardar muitas fotos, vídeos e o que mais quiser. E antes de ligar o aparelho, vamos dar uma olhadinha no que vem na caixa? Temos aqui o carregador de parede de 10W, o cabo USB, o fone de ouvido e o kit de manuais. Bom, gente, uma das coisas mais legais desse modelo Motorola é que ele tem uma bateria de 5.000 mAh. Isso significa que dá pra passar mais de um dia sem precisar recarregar. E sabe o que eu achei bem legal? É só colocar alguns minutinhos na tomada pra ele recarregar rapidinho. Isso graças ao carregador de 10W. Ideal pras horas de emergência, né? E pra abrir aplicativos ou ficar navegando na internet, o Moto E 4 Plus se mostrou bastante eficiente por conta do seu processador quad-core e de 2GB de memória RAM. Sem falar desse telão HD 5,5 polegadas. Ah, tem também a experiência do Android puro do jeitinho que foi desenvolvido pelo Google. Ou seja, vem sem aqueles aplicativos desnecessários, sabe? Isso deixa o celular com mais espaço livre na memória. Outra coisa que eu gostei muito é que ele vem com sensor de impressão digital multifunção. Além de desbloquear o aparelho só encostando o dedo assim, ele também tem outras funções. Pra voltar, é só deslizar pra esquerda. Pra acessar os aplicativos recentes, é só deslizar pra direita. E um toque no sensor, volta pra tela de nosso início. Bom, agora chegou o momento de testarmos a qualidade do som, que conta com a tecnologia Dolby Atmos. A mesma usada em muitas salas de cinema por aí e que deixa o áudio mais nítido e sem distorções. Vamos ouvir? Muito bom! Gente, então vamos rever os pontos principais do Moto E 4 Plus. Bateria de 5 mil miliamperes hora que dura mais de um dia. Sensor de impressão digital e a experiência do Android puro. Tecnologia de som Dolby Atmos. No meu canal do YouTube, você encontra unboxings, reviews de produtos, comparativos, tutoriais e tudo para descomplicar a tecnologia.